E hoje nós vamos falar sobre as eleições na Paraíba, especificamente o João Pessoa, quem sabe a gente dá um pulinho também em Campina Grande. Vamos falar aqui com o José Henrique Artigas, professor de Ciência Política na Universidade Federal da Paraíba. Olá, Artigas! Bom dia! Olá, bom dia! É um prazer poder colaborar com vocês. Bom, primeiro vamos falar aqui da cena política aí em João Pessoa. Traça para a gente um pouco o quadro de como está a situação aí na cena eleitoral de João Pessoa. Bom, a cena eleitoral de João Pessoa é bastante complexa por vários motivos, por conta em parte da conjuntura e por conta das características próprias dessa eleição. Por conta do fim das coligações proporcionais, o número de candidatos a prefeito e a vereadores explodiu em João Pessoa e também no Brasil todo. Aqui em João Pessoa nós temos 14 candidatos a prefeito, de muitos partidos de todo o espectro ideológico e o maior número de candidatos a vereadores da história. E, paralelamente, nós temos uma grande disputa entre os partidos que, no passado, foram partidos hegemônicos aqui na Paraíba, o MDB e o PSDB, e uma circunstância de crise muito profunda no partido que tornou-se, a partir dos anos 2000, partido hegemônico na Paraíba toda, e, particularmente, em João Pessoa, que é o PSB do ex-governador Ricardo Coutinho. Quando eu falo que houve alguns problemas conjunturais que embolaram um pouco o jogo dessa eleição, eu me refiro mais especificamente ao fato de que Ricardo Coutinho, que já foi duas vezes prefeito, duas vezes governador, sempre elegeu seu sucessor, era o candidato considerado o mais competitivo até algum tempo atrás. Hoje ele sofre um desgaste muito forte em função da Operação Calvário, mobilizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça, que envolve denúncias de corrupção e se assemelhem muito às práticas características verificadas durante o transcurso da Lava Jato. E essa operação acabou intervindo muito fortemente na campanha, tentando impedir o lançamento da candidatura e a homologação da candidatura de Ricardo Coutinho. E, anteontem, o Tribunal Superior Eleitoral acabou condenando-o em uma ação que não tem qualquer tipo de efeito para a eleição atual, mas apenas a partir da eleição de 2022. Ele foi considerado inelegível a partir de 2022. Mas, claro, em meio a uma campanha eleitoral, fazer um julgamento de condenação que não tem efeito prático algum, é óbvio, Lulante, que a Justiça entrou na campanha eleitoral. E isso, obviamente, embola o jogo, prejudica a escolha livre dos eleitores e acirra a disputa. Aqui em João Pessoa, nós não temos acesso a muitas pesquisas eleitorais confiáveis. Nós só tivemos, há três semanas atrás, uma única pesquisa de intenção de voto do Ibope e, nela, como a metodologia era uma metodologia não muito precisa, com quatro pontos percentuais de margem de erro. Isso permitiu que nós percebêssemos apenas a existência de dois grandes blocos de candidatos competitivos em João Pessoa. Um primeiro bloco, liderado por Cícero Lucena, do PP, do Progressistas, que já foi prefeito, já foi senador, já foi ministro, tem uma larga trajetória política e histórica aqui na Paraíba, vem de uma das famílias mais tradicionais e oligárquicas do Estado, a família Lucena, que parece estar à frente, parecia estar há três semanas atrás, à frente das pesquisas, embora embolado com mais três outros candidatos. O candidato Nilvan Ferreira, um grande comunicador social que comanda programas na televisão e no rádio e que agora se lança pelo MDB, é um neófito no MDB, acabou de entrar no partido e também é um candidato bastante competitivo. E ainda temos nesse primeiro bloco dos candidatos competitivos o Ricardo Coutinho, eu já disse, do PSB, ex-governador, ex-prefeito, e ainda temos Valber Virgulino. Valber Virgulino, um candidato do Patriotas e que representa mais caracteristicamente a tendência bolsonarista aqui em João Pessoa. Não obstante, Nilvan Ferreira também tem alaços de bastante proximidade com o bolsonarismo, como ele se lançou pelo MDB, então há uma clara a associação de Valber Virgulino e nem tanto de Nilvan Ferreira ao bolsonarismo. Esses quatro são os candidatos mais competitivos, eles estão num bloco afastado dos demais candidatos e a disputa é muito acirrada, muito próxima à distância entre todos esses candidatos. Não é possível vacinar qualquer favoritismo nessa campanha. Uma campanha muito disputada e cheia de idas e vindas com interveniência da justiça que muda o quadro eleitoral. Enfim, nós teremos uma campanha bastante disputada em João Pessoa. Um pouco diferente do quadro de polarização entre as duas maiores legendas do Estado, como aconteceram nas três últimas eleições. Nessas eleições, o quadro é bastante mais pulverizado, e competitivo. Muito bem. E, Artigas, a gente sabe que Campina Grande também tem um peso grande aí na Paraíba, não é? Queria que você falasse um pouco. Campina Grande é a segunda maior cidade da Paraíba, o segundo maior eleitorado e é uma das mais importantes cidades do Nordeste no setor de distribuição, de mercadorias e, principalmente, industrial. É um polo industrial. Certamente, Campina Grande intervém fortemente para o perfil político de todo o Estado da Paraíba, assim como João Pessoa. Em Campina Grande, o quadro é um pouco diferente. Há seis candidaturas, sendo duas delas claramente mais competitivas. Essas duas candidaturas mais competitivas, a candidatura de Ana Cláudia, pelo Podemos, e de Bruno Cunha Lima, pelo PSD, são candidaturas mais competitivas porque incorporam os grupos políticos mais tradicionais na cidade. A cidade tem um histórico de dominação oligárquica que se distribui basicamente entre duas famílias, a família Cunha Lima e a família do Rego. Então, a Ana Cláudia é ligada familiarmente aos Rego e o Bruno Cunha Lima aos Cunha Lima. Então, as duas grandes oligarquias da cidade e em parte do Estado estão representadas competitivamente nas eleições de Campina Grande e são, sem dúvida nenhuma, as favoritas. Essas candidaturas, elas, embora não incorporem os partidos originais dessas oligarquias, o MDB e o PSDB, vêm com uma outra roupagem, uma roupagem de novidade, embora com larguíssimos laços de aliança com as parentelas que historicamente há pelo menos 70 anos dominam a cidade. Há outros candidatos, como eu disse, são seis as candidaturas, o PCdoB se lança junto com o PT, o PSOL se lança sozinho numa candidatura com pouca competitividade, mas com alguma expressão, porque é um partido muito pequeno na cidade que vem ganhando alguma expressão, e finalmente Edmar Oliveira através do Patriotas que representa mais claramente essa tendência bolsonarista na cidade. Então, enquanto aqui em João Pessoa nós temos quatro candidaturas muito competitivas e muito acirrada essa competitividade, lá em Campina Grande são basicamente duas candidaturas competitivas e colocando em jogo novamente, mais uma vez, as duas maiores oligarquias do Estado. Exato. Portanto, a gente percebe em João Pessoa o ativismo judicial atuando e essas famílias já tradicionais da política também atuando em Campina Grande. O ativismo judicial é realmente uma coisa que a gente precisa aprofundar este tema aqui no Brasil que está interferindo demais na política, não é não, Artívia? Com certeza. Nós tivemos há duas semanas atrás o Congresso da Associação Brasileira de Ciência Política em que reunimos os maiores especialistas no tema para discutir a judicialização das eleições, não apenas a judicialização da política, mas a judicialização das eleições e todos os intérpretes brasileiros da temática são unânimes em vaticinar a tese de que o judiciário através do TSE e dos TRS e o Ministério Público Eleitoral vem intervindo de forma arbitrária e sistemática nos processos eleitorais por todo o Brasil tornando a eleição um jogo antes judicial do que um jogo de expressão da soberania popular de forma que o Ministério Público associado veja que coisa deveriam ser partes distintas nesse caso o Ministério Público associado com o judiciário vem promovendo e estimulando a cassação de candidaturas impedindo que o eleitor livremente faça suas escolhas vem interrompendo candidaturas durante o transcurso do jogo e como vocês já devem ter acompanhado nos últimos anos há milhares de ações que acabaram por anular as eleições e eventualmente caçar os candidatos mais sufragados e eleitos pelo povo isso faz com que o judiciário e o Ministério Público passem a ter um protagonismo político eleitoral determinante é um perigo para a democracia uma vez que as normas que regulam o Ministério Público eleitoral não são normas egressas do Congresso Nacional mas são normas originadas das próprias normativas internas do órgão que amplia a capacidade de ação e as atribuições do Ministério Público eleitoral de forma praticamente sem controle as últimas pesquisas divulgadas no campo da ciência política deixam claro também que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário através dos seus órgãos de controle o Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional do Ministério Público não executa efetivamente aquilo que nós chamamos de accountability ou seja mecanismos de transparência e responsabilização por eventuais abusos dos representantes dessas instituições bem um poder que a todo tempo vem ampliando arbitrariamente suas responsabilidades e sua autoridade no âmbito eleitoral e que não é suscetível a mecanismos de freios e contrapesos característicos de uma política de accountability de controle social sobre a atividade pública torna a democracia realmente em perigo por quê? porque não é mais apenas o povo através da expressão da soberania popular que define a condução dos negócios políticos partidários eleitorais agora também nós temos um outro ator relevante importante e muitas vezes decisivo que é o Ministério Público e a Justiça e muitas vezes atuando pela forma do lawfare ou seja do uso da Justiça como estratégia política eleitoral para favorecer ou prejudicar seus adversários como se a Justiça e o Ministério Público tivessem aliados e adversários como um partido político infelizmente essa realidade aportou no Brasil já desde 2018 e agora em João Pessoa isso se faz patente também praticamente com as mesmas práticas ilegais e abusivas da Lava Jato tentando impedir inicialmente a campanha e a candidatura de Ricardo Coutinho e agora lançando decisões no meio do processo eleitoral com claríssima intenção de intervir negativamente na campanha de Ricardo Coutinho então é o Judiciário fazendo campanha política talvez ser mais fortes candidatos nessas lições aqui em João Pessoa tá ótimo Artigas a gente agradece aqui a sua participação toda a sua análise a gente espera ter você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual e um forte abraço e boas eleições um abraço boas eleições para você e para todos e é sempre um prazer colaborar contem comigo obrigado nós que agradecemos falamos aqui com José Henrique Artigas ele que é professor de ciência política na Universidade Federal da Paraíba você está ouvindo Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão o jair não dão não dão